MC Gordin, o famoso Lobo Mau, mandando pra toda Júlia Dubai Ela vem da academia, gostosa muito posuda Ela vem da academia, gostosa muito posuda Não tem como não olhar, bumbum já bate na nuca Júlia, 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 Júlia Júlia, tô bumbum grande, vou te pegar só maluco Júlia, 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 Júlia Júlia do bumbum grande, vou te pegar só maluco Júlia, 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 Júlia Os moleque do baile, te pega só maluco O DJ que do baile, te pega só maluco Júlia, 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 Júlia Júlia, satana, jura, vou te pegar só maluco Ela vem da academia, gostosa muito posuda Ela vem da academia, gostosa, muito posuda Não tem como não olhar, bumbum já bate na nuca Julia, 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 Julia Julia do bumbum grande, vou te pegar só maluca Júlia, 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 Júlia Júlia do povo grande, vou te pegar sua maluca Júlia, 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 Júlia Os moleque do baile, te pega sua maluca O DJ que do baile, te pega sua maluca Júlia, 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 Júlia Júlia, satana, jura, vou te pegar sua maluca Obrigado.